Quando você olha pra tabela, você senta e chora. Porque o Bahia está em uma posição que ele não estaria se ele tivesse feito o hobby, viu? É pra ganhar do Flamengo? Teoricamente, dentro do Maracanã? Não. É pra ganhar do Botafogo? Teoricamente, dentro do Engião? Não. É pra ganhar do Atlético Mineiro? Dentro do Mineirão? Teoricamente, não. Mas era pra ganhar de Vasco e Santos. Ponto. Ganha de Vasco e Santos. Não fez o seu papel, o dever de casa. Se vencesse os dois, ele estaria na tábua de classificação. Primeiro critério, número de vitórias? Oito do Bahia. Sete e seis dos adversários. Segundo critério, o critério não. O primeiro dado, pontos. Bahia, trinta, décimo segundo. Seis times entre ele e a zona. E a zona, cinco pontos dele. Seis pontos dele. Agora, foi incompetente. É leniente na tomada de decisões. Foi um time com erros gravíssimos de montagem de elenco, seja por Cadu, seja pelo antecessor de Rogério. Só que aí o torcedor pega todo esse pacote de frustração, decepção e raiva e traz pra o Rogério. Quer que Rogério, em 15 dias, resolva problemas crônicos de nove meses de trabalho. Quer que Rogério, em 15, 20 dias, resolva vícios de jogar, de jogadas e de jogadores de nove meses de trabalho. O cara não vai conseguir resolver. E assim, do ponto de vista de jogo, meus companheiros chegaram, agora é hora de encerrar. Do ponto de vista de jogo, tá todo mundo já arrumadinho. Então, perdão, viu? Eu alonguei pra ajustar eles. Mas assim, do ponto de vista de jogo, com o mesmo elenco, com as mesmas peças que a gente questiona que não deveriam ser escaladas, o Bahia fez um jogo melhor do que o que vinha fazendo, mesmo com algumas reborréias escaladas. Mas assim, tem pelo menos três peças que não deveriam estar em campo. Os dois zagueiros e a Veraldo. Não deveriam estar em campo. Eles entregam o tempo todo. Canu quase entrega no pré-ar, mas Canu não sei o quê. Aí eu lhe pergunto, Vitor Hugo entregou? Entregou. Depois que o Gabriel Xavier entrou, parou. A zaga ficou estabilizada. Um faz o outro. Ou seja, nenhum dos dois tá fazendo nada. Um tá piorando a vida do outro. Dois entregões. E aqui é o momento. Não tô dizendo que eles são entregões a vida toda, que Vitor Hugo a gente sabe a história, Canu a gente sabe a história, mas assim, tá mal, sai. Pra mim é melhor zaga, Gabriel Xavier e Marcos Vitor. E lá na frente, põe um cone, e se tocar no cone é falta, vai dar mais resultado que o Everaldo. Aliás, né? É Everaldo, né? É Everaldo o cone. Pois é, meus amigos. Quero saber de vocês sobre esse jogo. Dois pontos importantes. Primeiro, que com esse resultado, o Vasco voltou pra zona ali. O Goiás tava pertinho do Bahia, se distanciou um pontinho. Segundo, que é o próximo adversário do Bahia, né? Esse Goiás aí que conseguiu dificultar muito a vida do Botafogo. O que vocês tiraram aí de lições dessa partida aí? O Bahia vai ter vida fácil lá na Serrinha? Primeira lição, com um time que o Rogério escalou, não vai pra lugar nenhum. Bom, Everaldo não vai fazer nada, não chuta uma bola no gol, não oferece nenhum tipo de risco, nenhum tipo de preocupação à zaga adversária. Então, a não ser o fato dele estar ali e não poder ficar sozinho. Fora isso, nada. Ele e nada é a mesma coisa. Tá? O vácuo. Ele é o vácuo. Tá jogando nada, não justifica ser titular. Não tô falando da pessoa da Everaldo, não. E se acharem que é a pessoa, exploda-se também. Tô aqui pra falar do jogador que não tá fazendo nada dentro de campo. Nada. Não vale de nada estar em campo. Não vai poder escalar a mesma zaga porque... O lei, foro. Falta aí o T. Lei, T. Então, o lei já foi, falta o T. Gabriel, o Xavier vai entrar. Ponto. Tem que ter coragem. O Rogério tem que ter coragem pra tirar. Tem que tirar. Negócio de medalhão, de capitão. Capitão é uma pinóia, meu irmão. Capitão é ganhar meus três pontos. E o Bahia, com essa escalação, não vai ganhar três pontos. Everaldo não vai ganhar três pontos. Não chuta no gol. Ele tem medo do chute. Ele tem medo de chutar pro gol. Quando ele vê o gol, se treme. Se treme todo, se borra, sei lá o que acontece com ele. Ele tem medo de chutar no gol. O problema dele é com a bola. É doutora. Ele chama ela de doutora. Ponto. E a zaga brinca. Acha que é pra brincar e entrega. Ponto. Não gostou? Se explora de novo. Não tô nem aí. A zaga do Bahia não é de confiança. E o ataque não incomoda ninguém. Olha que coisa linda. Eu vou ganhar quem, assim? Meu ataque não incomoda ninguém. Minha zaga é uma facilidade só. Então, assim.